Como juntar referências mais eruditas com elementos mais de cultura pop, elementos mais populares? Na primeira vez, eu me lembro que ele mandou uma coletânea de contos, na verdade, que era do Cachador. E era tipo uma compilação de vários contos, assim, colados, não tinha uma sequência de longa-metragem, ainda nada. E a ideia dele era que as pessoas lessem e se elas se identificassem com alguma coisa, ele pensava até em fazer alguma coisa como foi feita no próprio livro. Uma pessoa dirige uma parte, outra pessoa dirige outra e tal. A primeira vez que eu li o roteiro, eu achei que aquilo não era o roteiro, era uma ideia, era um esboço. Mas a primeira impressão que eu tive foi a impressão de, meu Deus, o que é isso? Eu achei bem diferente, assim, o roteiro, né? Bem criativo. É meio difícil de fazer algumas coisas, mas eu achei bem legal o roteiro, assim. Ele é bem estranho. Eu li a primeira vez, eu achei interessante, achei bem criativo e gostei de algumas partes, eu gostei mais, me interessei mais. Tinha alguma coisa bem visual em certas partes, principalmente a parte das bonecas, que a menina come um monte de Barbie, com ketchup e tal. Era a parte que eu me imaginava fazendo mesmo, assim, a parte mais visual, parecia com mais probabilidade para trabalhar bem essa parte visual. E tinha outras partes que tinham muito mais texto e tal, que daí eram características do Adriano. Eu acho que eu e o Alon, a gente tem um trabalho que é complementar de alguma forma, assim, né? A gente, embora tenha linhas estéticas e históricas de trabalho muito diferentes, a gente tem pontos de convergência que são importantes. Muita gente não se identificou com o roteiro, eu acho. Muita gente leu o roteiro, na primeira vez, assim, não rolou uma empatia de primeira vez, assim, com o roteiro. Eu me senti bastante à vontade e familiarizado com o roteiro. De certa forma, eu sabia mais ou menos o universo em que a gente estava dialogando. Não foi difícil. Acho que a história, como foi contada, segue muito o roteiro. Esteticamente, certamente, não era o que eu imaginava de início, exatamente porque também tinha o olhar do Alon. Então, o olhar do Alon modificou o meu olhar. Mas acho que a gente teve uma alteridade, teve um espírito de parceria que permitiu que o filme passasse a ser dele, sem que deixasse de ser meu. Eles conversavam muito entre si, eles discutiam muito entre si. E quando as coisas chegavam para a gente, elas já chegavam definidas. Então, não havia informações cruzadas que viessem do departamento de direção. Eles se resolviam e aí as coisas vinham para nós. Então, não haviam questões do tipo, o Adriano escolhe uma coisa e o Alon vem e escolhe outra. O Alon diz uma coisa e o Adriano desdiz o que o Alon disse. Como eles trabalharam durante um bom tempo em cima da história, do roteiro e das concepções visuais, as coisas chegavam para a gente já mastigadas. É, às vezes um falava uma coisa, o outro falava outra, né? Mas daí, às vezes, os dois se entendiam. Mas dava para trabalhar bem. É, mas eu gostei deles. Eu nunca tinha trabalhado com dois diretores deles, né? O filme tem o espírito do que era para ser, eu acho que 100%. Aquela pegada com videoclipes, com muita música, essa cara de ficção científica meio inacabada. Então, acho que o espírito está lá, assim. Mas é um outro filme do que era a primeira versão do roteiro, né? Quem assistiu vai ver os namestados, mas vai ver também, eu creio, o que vai assistir também, que também é um trabalho sobre si mesmo, sobre quem está assistindo. Eu mesmo, até hoje eu falo para ele, eu acho que esse filme é sobre mim. Não que seja, mas eu acho que é, porque tem muita coisa ali que me identifica. Eu acho que eu e o Alon, a gente fez uma dobradinha interessante, assim. Quando eu morrer, não bata no meu bumbum Me dê um tapa na cara, mas cuidado para eu não morder a sua mão E aí E aí E aí E aí E aí